Pessoal, beleza? Aqui é o Gilmar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal E dessa vez tem uma super dica pra vocês aí que perdeu o acesso total aí do Instagram Eu tô ajudando vocês como recuperar, beleza? Então galera, se você quiser mais vídeo como esse aí de recuperação Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ative todas as notificações Para você receber mais vídeos como esse Então é bem simples, eu vou estar usando aqui pelo navegador Vocês podem usar aí pelo aplicativo, então vou estar entrando aqui pelo navegador Estou aqui no Instagram, você tem três opções aqui de recuperação Pelo e-mail, telefone e nome de usuários Então vou colocar aqui o nome do telefone pra vocês verem como funciona Você coloca o nome do telefone com o DDD E aí você consegue aí recuperar o nome do telefone com o nome do telefone e a sua conta Coloquei aqui e vou vir aqui enviar um link para o login E assim que você coloca aí, aperta esse link Aqui embaixo já aparece uma mensagem Obrigado, verifique aí a sua mensagem que chegou aí pra você estar redefinindo aí sua senha Então aqui a gente vai vir aqui na mensagem E você pode ver aqui que apareceu um link Pra você conseguir aí redefinir sua senha E a gente vai clicar nesse link E você vai apertar aqui o navegador que você quer usar esse link Então assim que você apertar aí Ele vai direcionar você aí para uma página Pra você conseguir aí mudar sua senha Então aqui a gente vai entrar aqui no Instagram Conta pra você redefinir a senha aí do Instagram Então é simples galera, você viu que é simples mesmo Pra você redefinir Então aqui ó, já aparece aqui pra você colocar uma senha nova E aqui confirmar sua senha E logo abaixo você vai vir aqui em redefinir a senha Então é isso galera, como recuperar Você pode digitar aí o seu e-mail Ou você pode digitar aqui o nome do usuário Você pode digitar aqui o nome do usuário Vou tentar com o nome do usuário aqui Pra ver se a gente consegue aí recuperar Perter aqui o nome do usuário Você pode ver que ele mandou um link para o meu e-mail Então a gente vai consultar lá o e-mail Vou entrar aqui no e-mail E você pode ver aqui ó Que já tem aqui Pra você conseguir recuperar aí Sua conta no Instagram Então é fácil, simples ó Aqui ele já mostra todos os dados Pra você conseguir aí recuperar sua senha Bacana né galera Então aqui aparece aqui ó Pra você mudar aí a senha Vou vir aqui ó Reset Password E aí ele vai direcionar você diretamente para o Google Pra você conseguir aí Acessar sua senha Redefinir E entrar no seu Instagram E recuperar sua conta Então esse aí foi o vídeo galera E eu tenho outra dica pra vocês aí Simples e fácil Se você esqueceu recentemente aí a senha O Google tem uma ferramenta aí galera Pra você conseguir recuperar senhas Então eu vou entrar aqui ó No Google Vou vir aqui nos três pontinhos aqui ó E vou vir aqui em configurações E vou vir aqui em senhas Aqui em senhas galera Se você é... Eu já limpei aqui todos os dados de senhas Mas quando você faz login aí no Instagram Facebook Qualquer conta aí A sua senha fica tudo aqui cadastrada Então essa ferramenta aqui é bastante interessante Pra vocês conseguirem recuperar sua senha Então esse aí foi o vídeo galera Que eu vim mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui A gente se encontra no próximo vídeo Falou galera Até mais A minha presença que vem aqui grey Eram E aí E aí E aí Obrigado.